Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo à noite, nós íamos para a igreja, quer dizer, nós fomos para a igreja, mas devido a uma chuva muito forte que deu aqui, aconteceram alguns imprevistos lá na igreja e a gente acabou que voltou para casa. Eu já troquei já de roupa e eu vou aproveitar e eu vou fazer uma faxina aqui no quarto da Sarah. E eu quero que vocês acompanhem, na verdade agora é o quarto da Sarah e oficialmente da Clara também. A Clara começou a dormir aqui no quartinho junto com a irmã, na caminha aqui no chão, e elas dormiram agora à tarde, daí tá tudo bagunçado. E na verdade eu quero dar uma arrumada no guarda-roupa da Sarah, dar uma ajeitada nessa cama, tirar pó, então eu vou aproveitar e vou fazer isso agora aqui com vocês. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Hoje é noite, tá? Uma chuva bem forte que caiu aqui devido a um calor absurdo que tá fazendo, então eu vou aproveitar e fazer essa faxina e eu espero muito que vocês gostem. Então, bora lá arrumar esse guarda-roupa, arrumar essas camas, deixar tudo organizado para as meninas aqui aproveitarem mais o quartinho delas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. úmido e passei lustra móveis em tudo e o chão eu limpei com água e desinfetante comum, tá? limpei tudo, tirei pó de tudo tá tudo organizado, agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Então, gente, aqui a visão do quarto, ó, os brinquedos tudo limpinho, tudo organizado quero mostrar pra vocês essa luminária muito linda que eu recebi na semana passada da loja New Chic, então eu tô esperando chegar alguns outros itens pra mostrar pra vocês e eu achei ela super fofa vou apagar a luz agora pra vocês verem como que fica. Olha que fofura, gente olha, e ela claria muito bem o quarto então, ó, pra elas dormirem fica um ambiente super gostoso pra elas dormirem aqui tá a caminha que é da Clara, né, mas por enquanto ela não dorme tá, gente? Então, eu mantive essa mesma coxa porque eu tinha trocada uns três dias atrás então eu não precisei trocar é, só estiquei ela bem esticadinha aqui ficou uma bonequinha de enfeite aqui a caminha da Sara, né com as almofadinhas, que ela ama dormir com essas almofadinhas e esses rolinhos aqui se vocês lembram, era do berço da da Clara, então agora como ela tá dormindo na caminha aqui embaixo que vocês viram que eu puxo é, eu coloco ao lado assim eu coloco assim ao lado pra chupeta não cair pra ela não rolar e bater a cabeça na madeira aqui da cama daqui tá esse tapetinho de crochê então essa parte aqui ficou assim, ó ah, aqui em cima também, ó eu deixei o porta, que foi porta maternidade da Sara aqui, ou da Clara aqui aqui ficou um ursinho, uma canequinha do aniversário da Sara lá em cima o letreiro então aqui eu deixei assim, normal é, a bonequinha que tava ali eu coloquei aqui, ó que daí fica melhor quando a Sara quer pegar ela sobe na cama e pega e brinca com todos esses brinquedos e aqui ficou o guarda-roupa, ó achei que tá brilhando, gente eu passei o lustra móveis ficou bem limpinho, ó aqui nessa parte aqui que eu já falei já um pouquinho pra vocês lá em cima ficou ficaram os brinquedos que e tá guardado que a gente vai revezando então estão todos aqui aqui ficaram roupas de inverno roupas de verão aqui, exceto três vestidos delas que são de verão que eles são mais compridos eu coloquei pra cá no canto pra não ficar batendo na hora da gente pegar as coisas aqui aqui ficaram os produtos de higiene das meninas que a gente ainda é, tem, né que a gente utiliza aqui ficou uma fraldinha é, de dormir e aqui, gente deixa eu mostrar pra vocês as meninas ganharam de uma colega minha de trabalho deixa eu mostrar pra vocês essas duas toalhinhas aqui olha que fofa uma é da Clara ó com uma plica olha que fofura essa aqui é da Sarah que ela vai levar pra escolinha o ano que vem olha que linda então eu deixei aqui no saquinho porque eu quero lavar elas antes de começar a usar mas olha que coisinha mais linda aqui nessa gaveta aqui, gente ficaram as roupas íntimas da Sarah touca de inverno que isso aqui eu não posso desfazer porque ela vai utilizar no próximo inverno daí aqui ficaram as roupas de verão então aqui tem blusas meia estação vestidos que eu acabei deixando aqui mesmo porque não tem espaço ali em cima short, camisetinha conjuntinhos e aqui essa gaveta aqui também vocês viram chinelinho tá em uso e são os sapatos que ela tem atualmente que eles já são todos que a Clara vai utilizar quando tiver servindo ficou assim essa parte e aqui desse outro lado aqui gente lá em cima ficaram roupas de cama colcha coisas que vai utilizar só no inverno roupas de inverno tá tudo aqui tem até roupas que não servem mais na Sarah que já vão ficar curtas pro próximo inverno mas eu vou continuar aqui porque é o único lugar que eu tenho pra deixar e a Clara vai utilizar já o ano que vem então vai ficar aqui aqui ficaram as roupas de cama que a Clarinha usa pra dormir isso aqui são itens do personalizado do aniversário das meninas que eu vou ver se eu faço uma doação se de repente você quiser me manda um e-mail aqui embaixo que eu mando pra vocês tá? aqui tem latinhas e tem tubinhos ó é... tubos pra colocar tipo brigadeiro ou colocar creme pra dar de lembrancinha então se alguém quiser me manda um e-mail aqui embaixo que eu mando pra você pelos correios aqui são roupas de camas da Sarah cobertas travesseiros limpos e almofadas limpas que é lá da sala essas três gavetas aqui eu nem vou abrir pra vocês que são roupas que vão ficar pra Clara que a Clara vai utilizar tanto de verão quanto de inverno estão nessas gavetas aqui então o guarda-roupa ficou assim gente ó o chão aqui tá bem limpinho tudo organizadinho e assim finalizei a organização aqui do quarto agora é só trazer as meninas pra dormirem então gente assim que fica a organização do quarto das meninas eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não esqueça de se inscrever aqui no canal clicar no gostei ativar o sininho de notificação e se você quiser compartilhar nas suas redes sociais fique à vontade eu também quero agradecer a cada uma de vocês que oraram pela Clara que intercederam pela vida dela gente ela tá super bem Deus realmente operou um milagre eu sei que tem 99% das pessoas que assistem aqui o canal são pessoas de bem são pessoas positivas são pessoas que oram pelas nossas vidas eu agradeço muito por você sempre estar aqui nesse domingo à noite aqui eu fazendo faxina aqui em casa provavelmente vocês vão assistir esse vídeo de manhã mas eu espero muito motivar a vida de vocês que vocês assim se motivem assim como eu e deixar a nossa casa bem limpinha um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau quem vai dormir agora? dê tá? vou mamar? ai que gostoso mamãe agora eu tenho minha caminha calma, calma, calma boa noite boa noite boa noite boa noite meu amor te amo a mais o o Obrigado.